loja infinitos canecas credenciais minicardes e adesivos link na descrição fala pessoal sou bob max nesse vídeo vou ensinar vocês como abrir as shrines aqui do mortal 11 beleza tem um glitch que está acontecendo aí pode ser que ele sai então eu vou fazer esse vídeo mais rápido só pra mostrar pra vocês como que faz pra abrir então basicamente vocês vão tem que saber chegar nesse lugar aqui da cripta aprendendo a chegar aqui a gente vai seguir o seguinte passo a passo que vai entrar no menu voltar vai cair aqui na sua tela você vai selecionar a cripta na parte de loja de você não precisa segurar o botão é só aguardar importante você não apertar o a agora não aperto a quando você entrar na crítica você vai entrar aqui chegou você na quinta novamente você não aperta o a até chegar a parte das shrines ok você pode andar pela cripta normalmente se você tiver longe daqui você pode vir aqui andando até aqui normal não tem problema passa pelos baús e não abre nenhum baú até você chegar aqui nas shrines das cabeças dos personagens quando você chegar aqui em frente as shrines vou fazer esse processo três vezes para vocês verem como funciona então vocês nessa parte vão apertar e segurar o a isso no caso no xbox se for no playstation vai ser o x e no pc ou no switch o botão de seleção ok apertou beleza abriu o baú beleza isso funciona de novo funciona mas não agora que vocês já entraram e já fizeram o primeiro a primeira vez então agora vocês vão fazer o que apertar a start menu confirmar chegando aqui na parte da crítica novamente aperto a seleciona a crítica aguarda não fica apertando a não segura tem pessoas falando que é para segurar segurar até chegar lá na crítica não precisa seleciona a crítica normalmente espera deixa carregar o jogo não precisa seguir segurar botão nenhum seleciona aqui chegou na crítica não aperta o ar não aperta os botões só usa os analógicos vai chegando em direção a shrines novamente só aquele lado esquerdo que eu já abri todas e vou abrir agora para vocês aqui então as últimas do lado direito cheguei aqui na shrine agora sim eu vou apertar e segurar o botão de seleção no caso no xbox é o a apertei segurei chego perto da shrine que eu quero e ele vai abrir ela para mim ok beleza vamos fazer de novo esse processo é bem simples é bem fácil uns 10 minutos vocês conseguem liberar todas as shrines beleza fiz apertei start menu confirmar beleza cheguei aqui no menu normal entro onde eu quero apertar tá tá quer entrar na crítica ok aperto a espera não precisa ficar segurando o botão ok não precisa ficar segurando o botão só esperar quando chegar na crítica vocês só vão usar o analógico para se movimentar não abre nenhum baú antes de chegar ali nas shrines beleza chegando na crítica de novo bora lá nas shrines vamos abrir a última e eu não sei até quando vai ficar não sei se são glitz se é realmente da crítica então estou fazendo esse vídeo mais rápido para vocês e fazer de uma forma mais simples na edição também beleza cheguei aqui em frente a shrine não apertei nenhum botão até aqui agora eu vou apertar e segurar o botão de seleção no caso o a no xbox apertei segurei chego perto da shrine e o baú se abre beleza espero ter ajudado vocês aí que gostou do vídeo deixa um gostei comenta compartilha e se você ainda não é inscrito aqui no canal bob max brasil inscreva-se para ajudar o crescimento ea divulgação muito obrigado pela visualização de todos valeu e até os próximos vídeos aí se acaso descobrir mais alguma dica bacana eu trago para vocês aqui e aí